Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu estou aqui no Marretão com a galerinha da Cal e um integrante novo que também é a Dut Player, o Adriano Pérez, que a Mari encontrou pra gente jogar aqui no Fli. Gente, tem muito a Dut Player e a Isla está aqui com a gente também, só que ela não está na Cal. Eu estou na Cal só com a Mari, o Adriano e o Heri. A Isla é nossa inscrita antiga. Fala oi gente. Fala oi gente. Ih gente, eu acho que o áudio da Cal Bubu. Gente, infelizmente eu não consegui arrumar o áudio da Cal e não vai sair aí pra vocês. Então, eles estão me ouvindo, mas vocês não estão ouvindo eles, gente. Eu queria que vocês conhecessem o Adriano, mas vai ficar pra próxima partida, vocês conhecerem a vozinha dele. Ele está dando um oi pra todo mundo e essa partida a gente está chamando de Atualiza Mr. Wind. Gente, a gente está jogando aqui no mapa que era pra ser atualizado em março, que passou pra abril, que passou para maio e até agora não foi atualizado. As atualizações estão disponíveis só no Endev e nós estamos aqui pra dizer Atualiza Mr. Wind. Estão todos dizendo juntos aqui. Estão todos aqui mandando beijos pra vocês. Não vai sair provavelmente também o som do jogo. É um bug que acontece aqui às vezes, mas eu estou gravando e eu não vou parar de gravar, porque eu quero dizer Atualiza Mr. Wind. Gente, quem é a fera aqui é o Adriano. Gente, o Adriano ele é level 408, chegou na raça, gente. O Adriano não tem VIP, o Adriano nunca comprou Robux. O Adriano é um, como eu posso dizer assim, uma pessoa muito original, gente. Que leva a originalidade a ferro e fogo, gente. Quem começou a jogar com a gente agora, ele disse que é muito noob, mas a gente vai deixar ele pró, gente. Então, aguardem que o Adriano vai virar pró por esses dias. Talvez ele fique conosco na Cal. Vamos ver, gente, porque o Adriano trabalha. Ai, gente, o PC dali tá acabando, eu preciso voltar pra acabar. Não, 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 não. Ai, que maldade. Também vou fechar a porta na sua cara. Mais uma. Não, olha, vou fechar a porta na cara da Mari. Ai, mais uma. Eu estou sentindo uma treta. Ela ali, ó. Mari, desculpa. Gente, é isso. Não deu certo o áudio aqui. Eu não sei se eu gravo mais uma partida. Mas, enfim. Ah lá, ele capturou, gente. Ele tá capturando a Isla. Mas também, coitada, vocês viram um lag que a Isla tá hoje, né? E a Isla não abriu mão de jogar com a gente, gente. Ela queria fazer a gravação junto mesmo com o lag. Então, a nossa obrigação aqui é salvar ela, né, gente? Agora, dá uma força aqui pra campanha e fala aí nos comentários desse vídeo. Atualiza Mr. Mind. Por favor, gente. Vamos fazer uma força tarefa pra ver se o cara acorda. Vamos ver aqui, hein, gente, agora. Que eu já saí. Adriano, vamos ver se a Adriano pega alguém. Eita, como assim levando o Harry pra fora? Não pode levar ninguém pra fora, não. Aqui não tem essa, não. Aqui todo mundo é... Eita, coitada da menina, Adriano. Pelo amor de Deus. Ah lá, agora ele não quer levar pra fora. Falou que não vai mais levar ninguém pra fora. Que agora ele vai prender. Adriano malvado. Hashtag Adriano malvado. Gente, mentira. Ele não é malvado, não. Ele é um fofo, gente. Vocês vão conhecer ele no próximo vídeo, tá bom? Eu também tô perto de fazer um sorteio de marreta. Então, fica ligado aí no canal pra você não perder. E eu não sei qual vai ser o set, mas estão pedindo lá no canal. E eu vou fazer um sorteio de marretinhas aqui pra dar uma agitada no canal. Né? Que o próximo sorteio seria com 20k. Mas eu vou abrir uma exceçãozinha aí. E vou fazer mais um sorteio de marretas pra vocês. Bora pra mais uma partida. Bom, comenta aí o set que você quer ganhar. Ou que tiver mais voto, a gente sorteia. Estamos aqui agora na fazenda. E, gente, quem é a fera no mapa da fazenda? O Harry Potter. Estamos lascados. É óbvio que vocês já sabem que vai morrer todo mundo, né, gente? Porque a isla tá muito lagada. O Adriano ainda é novo. Não tá entrosado. E não temos mais o neto. Então, gente, estamos realmente aqui passando momentos difíceis. Ih, Harry. O que você tá fazendo aí, meu filho? Em cima? Tá camperando PC, meu filho? Não pode camperar PC não, hein? Olha lá, hein, gente. Harry, Harry. Gente, o Harry joga no PC. Ele pega a gente lá do Paraguai. A gente aqui no Brasil, ele no Paraguai, ele bate, ele pega lá. Já pegou a coitada da isla. Obviamente também que não precisa nem ter PC, né? Isla, pelo amor de Deus, troca o seu pocket. Compra um celularzinho melhor. Porque, olha, pra jogar assim com a gente é bem difícil, viu? Vai morrer nas partidas tudo e a gente vai morrer. Ah lá, agora é o Adriano. Eita, vamos lá. Bora, 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 bora. Bora, Adriano. Bora, Adriano. Bora, Adriano. Ai, meu Deus. Eu pensei que ele ia vir atrás de mim, gente. Pensei que eu ia cair agora. Eu sempre sou escolhida. Ai, meu Deus. Tá uma bagunça naquele celeiro. Eu vou adiantar aqui pra ver se eu consigo pelo menos fazer um PC. O que vocês acham, gente? A gente não ganha essa partida, não. Meu Deus do céu. Mas quanto mais difícil, mais pró você fica, né? Gente, se vocês gostarem das minhas roupinhas, qualquer roupinha que eu uso no canal, vai lá no Lux Angel, ajuda a gente a ter fundo de sorteio pra poder dar Robux pra vocês. O grupo tá com pouca venda e se tiver pouco, o Robux também vai ter pouco sorteio. Tá bom, gente? Então, ajuda a gente lá. Eu sei que vocês gostam dos meus looks, porque vocês falam muito dos meus looks. Então, não compre em outro lugar. Os meus looks, você procura lá no Lux Angel que você vai achar todos os que eu uso nos meus vídeos. Vamos lá, gente. Falta três. O Harry tá aqui. Vamos sair correndo. Porque o Harry tá por aqui. Os PCs estão próximos. Então, tem um PC no Vida Louca. Vai ser bem difícil, gente, terminar. Ele tá pegando a isla toda hora. O Adriano já tá com a vida baixa. Então, tá bem difícil essa partida aqui, hein, gente? Dois PCs. O que vocês acham? Já pegou o Adriano de novo. Agora o Adriano vai, hein, gente? Ai, meu Deus. Eu tô com medo de dar de cara. Tô com medo de dar de cara, gente. Aqui por trás. O que eu tento, gente? Eu tento fazer o Vida Louca. Tenta adiantar o Vida Louca aqui. Ai, não sei. Não sei o que eu faço. Vou tentar salvar a isla, gente. Talvez ainda tenha uma chance aqui pra ela. Adriano, pelo amor de Deus. O Harry tá lá embaixo. O Harry tá lá embaixo. Adriano, sai daí, menino. Sai daí, pelo amor de Deus. Isla, corre. Se esconde, menina. Gente, PCs estão todos aqui, pelo que eu vi. Tá aqui, tá lá embaixo. E no Vida Louca e na Casa Branca. Tá tudo aqui. Não tem mais nenhum no celeiro. Não tem mais nenhum no labirinto. Olha ele aqui de novo. Não tem mais nenhum em lugar nenhum, gente. Tá tudo por aqui, ó. Agora falta um PCzinho só. Mas só tá em lugar ruim, gente. O Adriano já tá com a vida muito baixa. E a Mari foi capturada. Então, olha lá. Não dá pra ir por baixo. Ai, ele catou o Adriano, gente. Ai, meu Deus. E agora? Vai, vai, vai. Mari, 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 Mari. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ai, meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus. Ele tá aqui. A estratégia dele agora é ficar por aqui. Ai, eu caí. Não! Eu caí. Gente, a estratégia dele é ficar por aqui. Ah, Harry. Poxa. Ah, não. Ouviu o passo, camperô. Comenta aí, gente. O que vocês acharam disso? Sai, seu feioso. Ah, olha. Olha, olha isso, gente. Que afronta. Ele tá me afrontando. Você para, hein, Harry. Seu sem graça. Vou te denunciar, viu? Já tô denunciando aqui você. Seu sem graça. Mari, vem me salvar. Mari, por favor. Ai, lá vem a Butterfly. Lá vem a Butterfly. Bora, bora, Butterfly. Bora, bora, bora. Gente, os PC tá tudo aqui. Pera aí. Agora, gente, tá um do lado do outro. A gente deixou vida louca. Ó, vou mostrar aqui. Não tem mais PC. Ó, tudo feito aqui. Agora é vida louca, gente. Que a gente chama. Que é o PC das madeiras. E o PC lá da salinha rosa. Que é da casa de tijolo. Então, ó. Vocês podem ver que não tem mais nenhum lugar. Dois PCs colados. E o Harry. Pra gente ganhar em duas pessoas só. Não tem como, gente. Ganhar essa partida. Se eu ganhar essa partida. Eu vou ganhar o Oscar de Prozona. Não sei. E se eu perder. Eu vou ganhar o Oscar de Nubizona. Eu fico com medo de ir pra lá. Ai. Pegou a Mari. Celeiro, gente. Eu vou salvar por baixo. E a gente corre pra lá. Pra fazer os PCs agora. Porque tá pra lá mesmo, gente. Olha só. Quando vocês forem jogar. Gente. Não façam como nós fizemos agora. Façam estratégias. Não deixe dois PCs colados. E isso atrapalha muito no final da partida. Se for um Pro. Ele vai ficar lá perto do PC. Porque ele já tá ligado onde tá os PCs. E. Vocês viram que eu fechei e abri a porta várias vezes? Eu vou fazer um shirt, gente. Pra mostrar pra vocês. Que não tem diferença nenhuma. Abrir a porta. Deitado. E abrir a porta de pé. Tá bom, gente? Porque muita gente me fala isso. Que abrir a porta deitado abre mais rápido. Isso não é verdade. Eu vou mostrar pra vocês. Pelo contador de minutos. Que é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Tá bom, gente? Bom. Vamos no Vida Louca se matar mesmo, né? Porque não tem mais jeito, né, gente? Agora é morrer ou morrer. Não tem mais pra onde correr. Será que vai dar tempo aqui de eu salvar a Mari, gente? Ela tá lá no celeiro, gente. Ela não tá aqui. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Eu dei com a cara na madeira. Ai, Mari. Por que me deixaste? Por que me abandonaste? E como, gente, eu não sou da gringa, né? Que vocês falam muito, né, gente? Que se tiver um PC, eles não hackeiam. Eles se escondem até o final da partida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Sai, Mari. Sai, Mari. Gente. Ai, não, Mari. Ai, não, 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 não. Não, não, não. Ele tá vindo de frente. Gente, o Mari ganhou a partida, gente. É isso. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Onde vocês vão conhecer o Adriano. O Adriano é uma incógnita agora. Tchau, tchau, gente. A gente tá muito feliz aí de ter gravado essa partida com vocês. E a gente diz todos de novo. Atualiza, pelo amor de Deus, Mr. Wind. Vai logo com essa atualização que a gente não aguenta mais esperar. Tchau, tchau. Tchau.